Eu me pego aqui sozinha lembra do passado A gente era amigo sempre lado a lado Nas horas mais difíceis a gente estava junto Moleca gente aqui na gente já fizemos muito Sempre as nossas brincadeiras e nossos rolê Não sai da minha mente onde está você De repente meu amigo você mudou Da brincadeira de criança você se cansou Você mudou a sua vida da água pro vinho Era só um moleque agora é um bandido A brincadeira pedileta é fugir da polícia Roubar a vizinhança e cheirar cocaína E bate uma saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra cá no céu e não na escuridão Oi, ai que saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra cá no céu e não na escuridão Amigo quem te viu agora quem te vê Sua vida extra perdida pare de sofrer Sua mãe coitada já não sabe o que faz Vive triste pelos cantos já não tem mais paz Se conselho fosse bom a gente nunca dava A vida nesse lugar não vale de nada Aqui o que impera é a lei do silêncio Ninguém sabe, ninguém viu a cara do suspeito Já tem gente de olho na sua ação Querendo te mandar pra dentro de um caixão Neste mundo cruel nós somos só mais um Não quero ver você furado com bala de dundum Oi, me bate uma saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra cá no céu e não na escuridão Oi, ai que saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra cá no céu e não na escuridão O que menos esperávamos aconteceu O atos da favela que mais um morreu Com o corpo estirado dentro do balão Foi triste e o seu fim doeu no coração A saudade fica, já não dá pra aguentar Famílias e amigos ficam a chorar Os tempos de colégio estão na minha lembrança As brincadeiras boas no tempo de nossa infância Na favela até hoje todo mundo chora Quanta falta faz a Ludinha a nível roxo Eles todos fazem festa lá no céu com Deus Michael, Sandro, Negão, Rogério e Pique, meu Oi, me bate uma saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra cá no céu e não na escuridão Oi, ai que saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão junto de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra cá no céu e não na escuridão www.funkneurótico.net Um site, grandes amigos, uma equipe E...